Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, eu e o Tilly, né Tilly? Como é que aparece no vídeo? Nós vamos contar a história do boneco Robert. É uma espécie de boneco amaldiçoado. Um boneco que existe até hoje. E muitos filmes foram inspirados nesse boneco. Então, vamos lá? Em 1900, lá na Flórida, tinha um menino chamado Robert Eugênio Otto. Ou apenas, Ginny. E ele era muito rico. Ele morava num puta de um casarão. E ele ganhou um boneco de um dos empregados. Um boneco meio estranho. Exótico. Esse boneco, ele media um pouco mais de um metro. Um boneco grande. Tinha uma roupinha de marinheiro. E Robert Eugênio decidiu batizar o boneco de Robert. Com seu próprio nome. E o Robert não desgrudava mais do boneco Robert. Era os dois juntos pra tudo quanto é lado. Tudo eles faziam juntos. E os pais dele começaram a perceber que tinha longas conversas do menino com o boneco. E ele, os empregados, todo mundo que trabalhava na residência parou pra prestar atenção e falou assim, caramba, eles conversam o dia inteiro. E o mais sinistro é que não era só a voz do menino. Eles ouviam uma outra voz diferente. Como se tivesse mais de uma pessoa conversando. Como se o boneco estivesse respondendo. Mas até então eles nem ligaram. Falando assim, ah, deve ser o menino mesmo. Deve estar mudando a voz. Sei lá. Mas até então eles nem se ligaram nisso. Nem se importaram com isso. Mas com o tempo, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Que foi onde os pais começaram a ficar preocupados. Por quê? O garoto acordava no meio da noite, do nada, gritando, berrando, fazendo escândalo. Quando os pais entravam no quarto do garoto, todos os móveis, tudo virados. Tudo. A cômoda, o guarda-roupa, tudo virado. Um monte de brinquedo mutilado, sem cabeça, sem braço, tudo quebrado, tudo meio esquisito. Então os pais começaram a ligar uma coisa com a outra e pensar que tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Tem algo acontecendo aqui. E com o passar do tempo, o menino começou a ficar revoltado. Começou a ficar bravo, revoltado. Começou a ficar chatão. Sabe aquela criança? Ele era menos pé no saco. Começou a ficar mais pé no saco ainda. E os pais começaram a perguntar. E aí? E aí, filho, o que aconteceu? E o menino sempre falando, não é o boneco? É a culpa do boneco. Foi o boneco. O boneco está fazendo isso. Foi o boneco. Os pais não acreditavam muito. Mas eles achavam estranho, porque eles começaram a ouvir umas risadinhas sinistras pela casa. Não imagina, seu filho está ali brincando com o boneco e do nada você escuta. Aí você fala, filho, o que é isso? Ele falou, não, foi o boneco. Então, o que você acredita? O que você acredita? Aí eles não acreditaram muito na criança, não. Não, não. Alguma coisa está errada. Não, não é o boneco, não. Mas mesmo assim, o boneco e o menino acabaram ficando muito juntos, muito amigos. Dormiam juntos, comiam na mesma mesa. Ficaram inseparáveis. Mesmo assim, apesar de tudo, eles continuaram muito amigos. Isso que é o amor, né? Continuaram muito juntos. Mas quando o Dini, que é o menino, né? Robert Dini, outro. Quando o Dini, ele cresceu, ficou adulto, ele se casou. É claro que acabou abandonando o boneco. Não tinha como dormir na cama, né? Ele, a esposa e o boneco no meio. Então, ele foi e trancou esse boneco no quarto e deixou pra lá. Esqueceu desse boneco. E logo depois que ele trancou esse boneco no quarto, as crianças que moravam ali em volta do casarão, que ele continuou morando no casarão, E as crianças morando em volta do casarão, começaram a falar que viam o Robert na janela, encarando as crianças. Começaram a falar que viam o Robert em vários lugares da casa. E começaram a ficar com um pouco de medo. E até as pessoas que iam visitar o Dini, visitar a esposa dele, falavam que ouviam passos no andar de cima e risadinhas. Já dá pra ver que esse Robert gostava de dar risadinha esquisica, né? Então, ouviu risadinhas. E a esposa do Dini falava que notava até algumas expressões diferentes no boneco. Toda vez que ela olhava pro boneco, o boneco tava com uma afeição diferente. Horas tristes, horas felizes, horas... Mudava. O rosto do boneco mudava. E assim, gente, era um boneco sem pilha, sem bateria, sem nada. Não é pra mudar. É pra ficar na mesma afeição. Mas não, ele mudava. Ele era diferentão, ele mudava a afeição dele. Na década de 70, Dini, Robert, Dini Otto e sua esposa faleceram. E uma outra família comprou a casa onde eles moravam. Onde estava o boneco, né? Porque o boneco continuou ali. Eles não esvaziam a casa pra outra pessoa morar. Não, deixa eu ver que tá. E o boneco estava lá. Só que esse boneco começou a assombrar a família que tinha acabado de mudar pra lá. Ele não queria outra família lá. Ele queria... Não, 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 não. Não é? E ele torturava principalmente a filha do casal. E mesmo 30 anos depois, ela deu uma entrevista traumatizada com as torturas do boneco. Ela falou que realmente ele fazia coisas horripilantes com ela. Mas o que aconteceu com esse boneco? Dizem que o empregado que deu o boneco Robert para o menino, para o garoto, ele mexia com um negócio de magia negra, fazia voodoo. Não mexia com esse negócio assim. E ele estava um pouco descontente com o trabalho. Descontente com a família. Então, com a família do menino, no caso. Então, ele decidiu dar esse boneco e jogou um feitiço nesse boneco e deu pro menino um boneco enfeitiçado. Por isso que o boneco, ele faz essas coisas. E atualmente, esse casarão virou um hotel. A família que estava lá não mora mais lá. Acabou virando um hotel. E o boneco Robert, ele foi parar em um museu. Onde ele ainda é atração turística. Porque o pessoal, ele olha uma coisa que é amaldiçoada. Uma coisa, tipo... Ruim. E vai lá visitar. Então, esse boneco, ele está em um museu. Dentro de uma caixa de vidro. E segundo os funcionários desse museu. Eles falam que o boneco ainda continua pregando peças nos funcionários. E continuam pregando peças nos visitantes. Eles falam que quando chega lá o boneco, ele está virado pro outro lado. Ele está com a cabeça virada. Sem ninguém mexer nele. Então, ele ainda continua aterrorizando muita gente. Mesmo num museu, numa caixa de vidro. No entanto, que onde ele fica, tem até um aviso. Pra você pedir permissão para o boneco antes de tirar foto dele. Porque se você tirar uma foto sem a permissão dele. Ele vai ficar muito revoltado com você. E ele não vai aparecer na foto. A foto sai toda borrada. Ele não vai aparecer na foto. Não vai. Então, você tem que pedir permissão para o boneco. Para tirar foto com ele. Se você quiser ter paz na sua vida. E em volta da caixa tem várias, mas várias cartas de pessoas suplicando o perdão de Robert. Por ter tirado foto sem o consentimento dele. E pedindo para, pelo amor de Deus, tirar a maldição que ele lançou sobre essas pessoas. Então, tem várias cartas pedindo perdão do boneco. E segundo a lenda do boneco Robert. Ele tem várias habilidades sobrenaturais. Então, enquanto ele está ali na caixa. Como eu disse, ele se mexe. Ele reproduz o som de risadinhas. Ele dá várias risadinhas. Deve ser bem assustadoras risadinhas. Imagina, antes ele chega lá. Ele dá um... Eu morro na hora. Então, ele se mexe. Ele dá risadinha. Ele muda as expressões faciais. Há relatos que ele mudou várias peças do ambiente. Ele está no museu. Então, ele já moveu várias peças fora. Assim, lá no ambiente. Então, assim... Não sei por que as pessoas vão lá visitar ele. Sinceramente, eu ainda não descobriu o porquê. Mas, existe o que gosta. E de acordo com relatos de pessoas que moram lá perto. E que trabalham no museu. Falam que o Robert já causou acidentes de carro. Ossos quebrados. Divórcio. Já causou um monte de coisa. Mas, um monte de coisa ruim mesmo. Não é nada de coisa boa. Não é coisa ruim. E quem sofre muito por isso, geralmente, é o pessoal que trabalha no museu. Eles que têm mais histórias ruins para falar com o boneco. Porque eles vivem ali muito tempo com o boneco. E todos os dias com o boneco. E você, acredita mesmo que esse boneco é amaldiçoado? Ou você acha que é só uma lenda? É só a história que o povo conta? Então, deixa aqui nos comentários. E se você quer mais histórias como essas de mais bonecos amaldiçoados. Casas amaldiçoadas. Brinquedos amaldiçoados. Deixa aqui nos comentários que eu vou começar a fazer vários vídeos com esse tema. Mas, eu preciso que você me ajuda. Então, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. E não se esqueça que de segunda, quarta e sexta. Tem vídeo novo no canal. Então, espero por vocês. Beijos. Tchau.